Leonardo Silva Revisorio 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 Boa tarde. Meu nome é Diego Fortuna. Eu vim aqui hoje pra contar a história de um cara chamado Eduardo. Eduardo é um jovem brasileiro. Ele é bonito, ele é um cara atraente, ele tem várias mulheres. Ele acaba de ser nomeado vice-presidente da maior mineradora do Brasil. Com isso, ele ganhou cerca de dois meses e meio. Sabe aquelas férias que a gente sempre quis de dois meses e meio, três meses? Ele ganhou pra que ele pudesse descansar pra assumir esse cargo. Eduardo teve a ideia de aproveitar esses dias pra mudar o mundo. Mas o que que Eduardo faria pra mudar o mundo? Um cara que tinha uma posição muito alta na empresa com a qual ele trabalhou há muito tempo. Ele era uma pessoa muito influente, amigo de muitos políticos, e estava acostumado com muito luxo. Ele decidiu pegar um avião sem roteiros, sem datas, e foi procurar por moradores de rua no mundo todo. Eduardo seguiu pra cidade de Paris. Primeira classe, como ele estava acostumado. Em Paris, ele conheceu um senhor chamado Jean. Jean estava no metrô, em Paris, onde ele morava, encostado ali, esquecido pela sociedade francesa. E Eduardo quis conversar com ele, quis saber um pouco mais sobre ele. Quando o Eduardo foi conversar com ele, é claro, ele não teve êxito. Aquele morador de rua não se importou nem um pouco com o Eduardo. Eduardo fazia perguntas, ele não respondia. Eduardo passou a mão em frente aos olhos dele pra ver se ele estava com algum problema visual, qualquer coisa parecida, também não teve êxito. Eduardo decidiu, então, voltar pro hotel onde ele estava. O hotel de luxo, como ele também estava acostumado. No outro dia, Eduardo voltou no mesmo lugar. Aquele morador estava da mesma forma, no mesmo lugar, com as mesmas roupas e com a mesma cara apática, ou seja, ele não tinha qualquer expressão. Eduardo tentou falar com ele de novo, não conseguiu. Eduardo tentou falar com ele no outro dia, também não conseguiu. Até que, na sua quarta tentativa, ele também não conseguiu. Então, na sua última tentativa, ele falou, vou tentar. Se eu não conseguir, vou voltar pro Brasil, vou esquecer tudo isso de mudar o mundo, vou ficar na minha, não preciso disso. Aquele morador de ruas, ele tinha uma caixa com ele, uma caixa de papelão do seu lado. Aparentemente, ele protegia aquilo de forma muito forte. Eduardo se abaixou pra tentar pegar aquela caixa. O morador de rua segurou no braço dele e falou, você pode fazer o que quiser comigo, como vocês estão acostumados. Só não leve tudo que eu tenho. Então, Eduardo ficou muito curioso em saber o que tinha ali dentro. Claro que o morador não quis falar o que tinha. Eduardo perguntou pra ele qual era seu sonho. Aquele morador respondeu pra ele que moradores de rua não têm sonhos. Eduardo, claro, o contrariou e disse, não, eu estou aqui hoje pra realizar o seu sonho. Pode ser o que for, eu tenho dinheiro, eu tenho tempo, então é só você escolher. Ele escolheu ir a um espetáculo de balé, que naquela noite tinha inclusive esse espetáculo em Paris, e era no Olímpia, uma das casas de show mais famosas da Europa, e Eduardo foi com aquele morador, claro que fez a barba dele, levou, deu um banho pra poder entrar com ele nesse espetáculo. E o que aconteceu lá foi realmente muito incrível, porque Jean abriu a sua caixa pra mostrar o que tinha lá dentro pra Eduardo. Tinha vários recortes de revista, jornal, aparentemente ele era muito fã de uma bailarina. Tinha toda a carreira daquela bailarina dentro daquela caixa. O mais engraçado é que quando a diretora daquele espetáculo subiu ao palco pra agradecer todo mundo que estava ali, a diretora era a mesma que estava dentro daquela caixa, que ele colecionou a carreira daquela moça durante mais de 30 anos. anos, aquela moça era a filha dele, que ele não via há mais de 30 anos. Então o sonho dele realmente não era ir a um espetáculo de balé, o sonho dele era rever a filha, isso é uma história real. Eduardo achou muito legal, falou, puxa vida, eu consigo realmente mudar o mundo dessas pessoas, vou viajar o mundo todo agora. Eduardo passou por cidades históricas, cidades maravilhosas, quais são sonhos de todo mundo, acho que muita gente que está aqui também, e ele seguiu pra Eslováquia. Eslováquia é um país muito bonito. ele foi em um monte chamado Jerlakovsk, pouca gente já foi, é o monte mais alto da Eslováquia, e lá ele conheceu um senhor que se dizia vidente. Então ele era vidente e Eduardo falou, legal, faça uma visão sobre mim. Ele escreveu num papel, passou pra Eduardo, Eduardo, claro, desdobrou, e lá estava escrito, nunca deixe a sua família. Eduardo achou engraçado, perguntou pros outros turistas que estavam ali. O mais engraçado é que ele escrevia o mesmo pra todo mundo. Então ele realmente não era um vidente, ele simplesmente escrevia uma frase, a qual tinha um impacto muito forte pra ele, um dia ele foi abandonado pela família. E ele tentava lutar, mudando a forma das pessoas pensarem, e mudar o mundo, fazendo com que ninguém, ou seja, nós, não abandonemos nossa família. Eduardo continuou a sua história, continuou a sua viagem. Dessa vez ele foi pra Suécia, em Estocolmo. Ele conheceu um morador, no centro de Estocolmo, que ele ficava com uma placa, um papelão bem simples também, e estava escrito, por favor me dê uma moeda, isso é normal, de praxe. Eduardo passou, deixou uma moeda e foi almoçar. Quando ele voltou, lá estava escrito, troca um sorriso por uma moeda. Eduardo foi perguntar pra ele o porquê daquilo. Ele usava as moedas que ele ganhava pela manhã, ele comprava sorriso das pessoas na cidade durante a tarde. Então o dinheiro que ele ganhava, ele não comia, ele não fazia nada pra ele. Dizia que ele queria mudar o mundo, dizia que ele queria mudar a cidade dele, que as pessoas de lá não costumavam sorrir nas ruas. Eduardo ficou maravilhado com as histórias, claro, mas ele percebeu que a intenção dele de mudar o mundo não deu certo, porque esses moradores de rua mudaram o mundo dele. Eduardo voltou pro Brasil, né, cheio de histórias, cheio de ideias, e claro que ele falando dessas histórias na empresa onde ele trabalhava, pros amigos, as pessoas realmente não acreditavam. Achava que moradores de rua não podem ter histórias muito legais e que talvez não sejam tão interessantes. Eduardo passou por cidades como Milão, como? Passou por países como Letônia, Estônia, Lituânia, países que as pessoas nem imaginam que existam moradores de rua, mas existem. Eduardo viu que a ideia dele de mudar o mundo não deu certo, os próprios moradores de rua mudaram a história dele. Eduardo voltou pro Brasil sabendo da carência do nosso país em falar outras línguas, e acabou criando um projeto. Esse projeto se chama Eu Poliglota. Esse projeto, na verdade, leciona línguas pra quem não tem condições. Claro que Eduardo conseguiu o êxito de viajar o mundo e conhecer vários países, também por falar várias línguas. Eduardo era um poliglota. Então, esse projeto leciona pra quem não tem condições. Eu me sinto muito feliz e orgulhoso porque eu sou presidente desse projeto na cidade de Indaiatuba. E é claro que Eduardo é um personagem que eu mesmo criei, que ele viajou o mundo, conta as histórias as quais eu pude presenciar viajando o mundo. Eu comecei a viajar com 19 anos, parei com em torno de 23, e coletei todas essas histórias de moradores de rua pelo mundo todo. Apresentei um trabalho, um trabalho de conclusão, na faculdade, criando um plano econômico pra moradores de rua. Um professor meu de economia falou, ''Da onde você tirou essas fotos? Da onde você tirou esses relatos?'' Então, pude falar que eu viajei durante mais ou menos 4 anos, conheci os seres mais inacreditáveis nas histórias mais inacreditáveis que eu pude conhecer. Seria muita ganância minha guardar isso tudo só pra mim. O meu TCC, pude concluir a faculdade, mas o meu TCC virou um livro. Esse livro conta não só a história do Eduardo, um personagem que nós criamos, claro. A gente tem muito em comum. Eu não sou vice-presidente da maior mineradora do país, nem das Américas. Mas também não sou milionário igual ele, embora eu tenha muitas piadas no meu nome, Diego Fortuna, mas está só no nome. E Eduardo conta as histórias, narra as histórias nesse livro sobre as pessoas as quais moram nas ruas, nos países, em todos, em mais de 40 países do mundo todo. Eduardo e eu, nós temos um pensamento em comum que as pessoas também, elas devem ter o mínimo de conhecimento ou o mínimo de ajuda no sentido de poder crescer, de poder ter acesso à cultura, acesso à educação. E o projeto Eu Poliglota traz um pouco disso. O projeto está na cidade de Indaiatuba há mais ou menos um mês e meio. A gente já tem cerca de 15 voluntários, de pessoas que se inscreveram pra dar aulas também, pra quem não tem condições. E mais de mil curtidas ali no Facebook, foi muito rápido também. O pessoal foi um passando a informação pro outro, foi bem legal. E é um projeto do bem. Acho que é um pouco do que o Eduardo traz, de lecionar línguas pras pessoas, pra que elas também possam realizar o sonho delas e viajar o mundo, talvez. em ter melhores empregos, em ter melhores condições de trabalho. A gente sabe que no Brasil, apenas 5% da população fala inglês. E esses 5% estão empregados. Espanhol não tem como nem contar, sendo talvez a segunda ou terceira língua mais pedida pelas empresas. Esse é um projeto nosso, é um projeto que está na cidade. E o que eu e Eduardo, a gente tem mais em comum também, é que as pessoas devem ter uma ajuda nesse sentido. É uma forma de trocar experiências, trocar ajudas. E a gente pensa também que as pessoas merecem, de qualquer forma, um lugar pra morar. Bom gente, obrigado. Boa tarde a todos.